O Seminário Nacional Ecoescolas 2013 decorreu este ano em Águeda, tendo participado cerca de 400 profissionais ligados à educação ambiental. No Seminário, existiram ainda momentos de comunicações temáticas, boas práticas em ecoescolas e em municípios, ateliês práticos, oficinas, fóruns de discussão entre escolas e autarquias, exposições e a EcoMostra. Destaque para as presenças de Luísa Schmidt, socióloga e investigadora, Paul Pisse, responsável europeu em Educação para a Sustentabilidade, Mata do Bussaco, Projeto 100.000 Árvores, entre muitos outros. Os três dias de atividades possibilitaram aos participantes o contacto e a troca das experiências a cerca das melhores práticas em educação ambiental. Foram também apresentados os subprojetos desenvolvidos pela ABAI para a rede EcoEscolas Brigada Verde, EcoRepórter da Energia, Concurso EcoCódigo e a Geração de Positrão, entre outros. No dia 27, domingo, realizou-se uma visita com saída de campo à pateira de fermentelos.